Eu sei, você tá super ansioso pra trocar de geração, pra aproveitar ao máximo a potência do Xbox, pra aproveitar ao máximo os jogos exclusivos do Playstation 5, eu sei, eu sei, mas calma, calma porque eu vou te dar 5, 5 razões muito sérias pra você não comprar a nova geração de consoles. Então olha só, segura a sua carteira aí, vem comigo, assiste esse vídeo antes de tomar a sua decisão. Eu sou a Raquel, sejam bem-vindos ao canal e olha só, é, são 5 motivos e eu já vou falar logo pra não enrolar vocês. O primeiro de todos, vocês sabem muito bem que infelizmente pode rolar, o console novo pode ter problema. Problema de software, problema de hardware, problema de superaquecimento, problema de borracha de controle ficar soltando. A gente já teve essa experiência no passado, né, do Playstation 3 com problema de placa-mãe, simplesmente desligar enquanto você estava jogando. A gente teve também o problema no 360, que do nada você tava jogando, aparecia aquele botão vermelho e da morte o seu console morria. Pode ter problema sim. Eu não tô falando que essa nova geração vai vir com problema, mas a história fala tudo. Então se você não quer ter problema, se você não quer ter dor de cabeça, espera um pouquinho, deixa o pessoal, os youtubers, né, comprarem, fazerem review, passar um tempinho, deu tudo certo, aí você compra. A segunda coisa é pra mim uma das mais importantes, porque afinal de contas, dinheiro é suado. Os preços tendem a diminuir. É, galera, é normal sim. Tecnologia fica velha e normalmente os preços caem. É só você ver quando o Playstation 4 chegou no Brasil, ele chegou pro 4 mil reais. E agora, obviamente, né, já tem muitos anos, mas agora na final da geração você consegue comprar o Playstation 4 por 2.600 reais. E se você quiser comprar o Playstation Pro, você consegue comprar ele na fase de 3 mil reais. Ah, Raquel, mas olha só, eu vou ficar esperando 7 anos pra chegar a nova geração pra economizar mil reais e não ter perdido, não ter perdido todos esses jogos? É, você pode ter nessa questão também. Mas eu só estou falando que, assim, pode diminuir. Lembrando que lá nos Estados Unidos, 7 meses depois do Xbox One, né, ter sido lançado, ele foi lançado por 500 reais. Logo depois de 7 meses, o preço caiu pra 399 dólares. E depois, com algum tempinho, com atualizações, ele veio lá com o Xbox de 1TB, que quando ele foi lançado, é só de 500GB, que inclusive é o que eu tenho, tá? Eu tenho o do... 7 anos já esse console. Enfim, ele ficou por 250 dólares. Então ele caiu pela metade do preço. Obviamente que a gente não pode ter 100% de certeza que isso vai acontecer no Brasil, porque você sabe o Brasil sendo brasileiro no Brasil, então... E a gente tem também o problema do dólar. O dólar tá cada vez mais alto por conta da pandemia, e a gente não sabe o que vai acontecer. Mas de qualquer forma, a tendência é, sim, os consoles diminuírem o preço, principalmente lá em dezembro de 2021. Então se você ainda não tá podendo comprar à vista, se você ainda não tá podendo fazer esse investimento, que afinal de contas, esses 5 mil reais é um investimento muito alto, segura um pouquinho, guarda esse dinheiro aí, num outro lugar, numa poupança, num tesouro selic, num tesouro direto, de uma forma em geral. Cara, guarda o dinheiro, porque talvez seja a melhor opção. Ah, e outra coisa bem interessante de lembrar, é que os jogos e acessórios também ficam mais baratos. É, vão ficar mais baratos ao longo do tempo. Até porque, gente, meu Deus do céu, essa nova geração tá um roubo. Os controles estão muito caros, os fones, enfim, tudo tá muito caro. Então, assim, talvez valha a pena esperar. Um outro ponto que a gente também tem que levar em consideração é as coisas extras que a gente tem que comprar pra quando a gente tem uma nova geração. Se você não tem um Xbox, se você não tem um Playstation, você vai ter que sim contratar uma PSN Plus ou um Xbox Game Pass, porque, né, é a melhor opção pra você. Então você vai ter que comprar, talvez, um controle novo, porque talvez você jogue com mais uma pessoa na sua casa e os consoles vão vir só com um controle, um fone, enfim, você entendeu a brincadeira, né? Não vai sair barato. Ainda falando sobre finanças, ainda falando sobre preço, uma coisa boa é que o preço das gerações atuais, né, que vão virar velha geração, que é o Playstation 4, Xbox One, X, S, vão ficar mais baratos. É normal, vai cair de preço. Então se você ainda não mudou de geração ou se você já tem até, inclusive, essa geração, mas queria comprar um console, algum acessório bom, aproveita porque vai ficar mais barato. Além disso, a gente vai ver um aumento considerável de venda de usados. Inclusive eu fiz vídeo aqui no canal, vou deixar aqui pra você dar uma olhadinha pra ver como você pode comprar e vender o seu console e os seus jogos de forma mais segura e economizar um pouquinho, né, que é sempre bom. Vai ficar mais barato o Playstation 4, vai ficar mais barato o Xbox One X, o Xbox One X, S. Então, assim, fica mais barato. Então se você não tem essa geração e você quer fazer um upgrade ou você quer jogar um jogo que você sempre quis jogar, agora é o melhor momento. Acho que um ponto muito importante também é esse 4, que eu vou falar agora pra vocês. Mas antes disso, faz o seguinte, deixa o like, cara, que me ajuda muito, sério. Ajuda pra caramba ao canal, a crescer, a voltar a ser o que era. Ele tem crescido, então eu tô muito feliz. Obrigada pra vocês que estão chegando aqui agora. Ah, outra coisa, me segue no Instagram porque eu sempre trago novidades, sempre trago coisas que eu não trago aqui. Então faz isso porque me ajuda muito, tá? Esse aqui é um dos pontos muito interessantes porque a nova geração vai receber jogos incríveis, certo? Mas a geração atual vai também receber, com certeza, inclusive já, tanto a Xbox quanto a Microsoft já falaram. Então se você tem um Playstation 4, se você tem um Xbox One, fique tranquilo porque se você quiser jogar os lançamentos, né, da nova geração, você também vai poder jogar na geração atual. Se você quiser jogar Halo Infinite, se você quiser jogar Spider-Man Miles Morales, se você quiser jogar Horizon Forbidden West, se você quiser jogar todos esses jogos incríveis, bom, fique tranquilo porque o seu PS4, o seu Xbox One vão poder jogar também. Obviamente que a gente não vai ter os gráficos, os detalhes da nova geração, até porque a nova geração tem SSD, a nova geração tá foda pra caramba, mas, cara, o importante é jogar, né? Desde que não trave, não aquece, exploda o nosso console, dá pra jogar. Então, assim, fica tranquilo. Até porque, gente, vamos pensar aqui, vocês acham que os desenvolvedores de jogos que ficaram anos fazendo esses jogos, gastaram bilhões de dólares pra fazer esses jogos, vocês acham que realmente eles vão colocar só pra geração nova, que poucas pessoas têm, são mais de 100 milhões de pessoas com Playstation 4 ao redor do mundo. Eu acho que eles não vão querer perder essas pessoas, né? Até porque nem todo mundo vai comprar tão cedo uma nova geração. Então, esse é um grande motivo pra você ficar tranquilo, porque você vai poder jogar os jogos principais da nova geração no seu console antigo. A gente tem consoles poderosos. A nova geração está poderosíssima. O Xbox é poderosérrimo. É tipo um PC for the win. Mas, convenhamos, lançamentos! Lançamentos! Não tem jogos como na geração anterior que já vieram com lançamentos incríveis que te fazem trocar de geração. Em 2021, o bagulho vai ser louco. Vai! Bagulho vai ser louco. A mão vai coçar. A mão vai tremer. Mas agora, no final de novembro de 2020, não temos lançamentos fortes o suficiente que te façam tirar a camisa pra poder comprar uma nova geração. Então, é melhor você continuar pagando o Game Pass, é melhor você comprar um jogo aqui, um jogo a colar, e quando sim começar a vir em jogos que, inclusive, não vão estar disponíveis para a antiga geração, né, que é a nossa geração atual, enquanto eu falo e gravo esse vídeo, bom, aí sim vai valer a pena você começar a pensar na ideia de trocar de geração. Mas enquanto isso não acontecer, bom, é melhor você guardar o seu dinheiro. Inclusive, eu tenho um outro canal que eu falo justamente sobre isso, como guardar dinheiro, como economizar dinheiro. Então, se você quer saber isto, estou deixando um novo canal, que é o canal da Raquel Soares, eu tenho um segundo canal agora, que fala sobre finanças. Então, se você quiser saber guardar o seu dinheiro pra quando chegar o seu Playstation, você ter dinheiro investido e rendido, bom, ou o seu Xbox, segue lá o canal novo. Essas foram as cinco razões que eu acho que você não deve comprar um novo geração ainda, tá? Não me venha me falar Ah, é que eu falo pra comprar, né, 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 né. Ah, não, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Se você quiser queimar o seu dinheiro, bom, você pode me dar em vez de queimar. Mas, de qualquer forma, faz o seguinte, deixa o like do vídeo e se inscreve aqui no canal, porque essas são as cinco razões pelas quais eu acho que você não deve comprar ainda umas novas gerações de consórcios. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo no canal, bom, seja muito bem-vindo. Eu sou a Raquel, vídeos ter quintas e domingos, mas eu recomendo fortemente você ativar o sininho, porque eu sempre trago vídeos que não são nesses dias, porque sempre acontecem coisas diferentes, lendo notícias e tal, e eu acabo trazendo vídeo que não tava programado. Mas, é isso. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, faz todos esses negócios aí que é chato pra caramba que eu sempre peço. Manda pra lá, manda peça no final pra não encher o saco de vocês, né? Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião que eu quero saber muito, tá? Tchau, 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 tchau.